E a turnê do presidente Lula pelo Nordeste continua. Nesta sexta-feira ele visitou o Comando Militar em Recife e depois seguiu para Fortaleza, onde assinou o decreto de criação do primeiro campus avançado do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, na região Nordeste. O repórter André Anelli tem as informações. A agenda do presidente Lula no Nordeste foi alinhada à estratégia do Palácio do Planalto de estreitar a relação com os militares. Na sexta-feira pela manhã, Lula participou da cerimônia de passagem do Comando Militar do Nordeste e de um evento da Escola de Sargentos das Armas. No segundo compromisso, Lula elogiou a construção do espaço educacional militar na região de Abreu e Lima, em Pernambuco, e defendeu os militares de críticas de ambientalistas. Isso porque a obra é alvo de contestações por estar localizada em uma área de proteção permanente. Mesmo assim, o presidente disse que a Escola de Sargentos contribui para a preservação das riquezas naturais da região, que, segundo ele, já teriam sido devastadas se não fosse a ocupação militar. Logo depois, Lula voltou a se manifestar publicamente em um outro evento de cunho militar, o da assinatura do decreto que cria o campus avançado do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA, em Fortaleza, no Ceará. Mas, dessa vez, as declarações foram voltadas ao setor da educação. Lula prometeu aumentar o salário dos professores da rede pública depois que a situação econômica do país melhorar. O salário de professora é pequeno. O piso... Às vezes a gente não pode pagar, mas a verdade é o seguinte, a função de professora nesse país era uma coisa muito nobre. Hoje, a professora sai para trabalhar, sabe, ganhando um salário que muitas vezes não dá para ela dar, para os filhos comerem aquilo que seria necessário para comer. Nós estamos tentando recuperar a economia desse país e quando a gente recuperar a economia desse país, a gente tem duas coisas que a gente tem que ter gratidão. Primeiro, a gente cuidar da educação com mais carinho e cuidar da educação é melhorar o salário, a quantidade de trabalho dos professores brasileiros. Em outro momento, ainda falando de educação, Lula disse que quer jovens com caneta na mão e não cortando cana. E ele defendeu também a ampliação da oferta de escolas em tempo integral, usando o exemplo do Ceará, que é referência nacional no serviço. Vamos despertar essa escola do ensino integral, onde Fortaleza e o Ceará é o estado mais avançado do Brasil. Não é só importante por conta do aluno ficar o dia inteiro aprendendo. É importante também, Camilo, porque você até está tirando a meninada da rua que fica à mercê do crime organizado, da droga, da bandidagem. É proteger a criança muitas vezes para que a mãe possa ter muito mais facilidade de trabalhar e voltar tranquila para casa, sabendo que o seu filho foi cuidado. O presidente Lula retornou à Brasília ainda na sexta-feira e deve passar o final de semana sem compromissos oficiais.